Gente, são 18 e 12, Nota Paraná, sorteado hoje o Nota Paraná, Lucas. O primeiro, vamos falar dos três prêmios? Vai, vamos ver. O Lucas que é o nosso, o mago das finanças. Boa. Tivemos um prêmio de 10 mil reais, que saiu para o distrito aqui de Iguatemi, um de 100 para Cianorte e o de 1 milhão para Curitiba. Vamos começar com o menor, 10 mil reais. O que se faz com 10 mil reais, se você tivesse que dar uma consulta para essa pessoa? Eu acho que independente dos 10, 100 ou 1 milhão, eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam fazer, e a gente já conversou também no programa, é quitar suas dívidas, né? Porque, eventualmente, a dívida, ela te trava, né? Ela não te traz aquela liberdade de você poder fazer escolhas. A primeira coisa é quitar suas dívidas, né? Eu acho que isso é o mais importante, tá, Bulga? 100, 100 mil, 10 mil, 100 mil ou 1 milhão? A primeira coisa, quita suas dívidas, realmente tenha essa liberdade. Às vezes não dá nem para sobrar muita coisa, uns 10 mil reais, mas é melhor de dormir com a cabeça tranquila. Exatamente, porque, como a gente conversou da última vez, existem coisas distintas, né? Existe algo que é o fluxo de caixa, né? Então, que são suas contas mensais, o que você gasta, o que você ganha, e existe patrimônio, né? Eu acho que a primeira coisa é você ter uma folga no seu fluxo de caixa mensal. Então, como que você faz isso? Quitando suas dívidas. Ô, Bulga, um negócio que é interessante, lembra que a gente viu um dado, acho que era mais de 80%, um negócio assim, das famílias brasileiras que dão a dívida. Exatamente. Então, esse é um negócio muito importante de falar, né, Lucas? Assim, ó, normalmente o cara que tá nos ouvindo tem uma dívidazinha, tem um carne aí, tem um negócio aí que tá pagando, né? Exatamente. Então, vou pular direto aqui pra quem recebeu um milhão. Um milhão ajuda, lógico que ajuda, é muito. É bom, é bom. Mas a pessoa não pode se iludir, né, Lucas? Exatamente. Porque ela vai pagar as dívidas dela? Beleza, pagou. E temos mais aí, vamos supor, a pessoa quer sair do aluguel. Esse um milhão já é bacana comprar uma casa própria? Ó, é interessante, vamos supor que você recebeu lá seu um milhão, é muito interessante que a primeira coisa que você precisa fazer é quitar as suas dívidas de fato, tá? Pra que você não tire a sua liberdade financeira, tá? Depois disso, você precisa começar a fazer uma construção patrimonial, né? Então, eventualmente, ah, hoje eu vivo de aluguel. Mas se você pega, quita as suas dívidas e compromete todo o valor que você recebeu num imóvel, entenda que todo o seu patrimônio vai estar em uma única estrutura. E estando, é até aquele velho ditado, né? Deixar todos os ovos numa... Uma cesta só. É, numa única cesta. Isso não é interessante. Então, talvez faça sentido ter uma diversificação patrimonial. Então, assim, quitou suas dívidas, né? Quitou suas dívidas. Poxa, não posso comprar um imóvel, Lucas? Claro, pode sim. Mas que ele não seja um volume patrimonial, um valor financeiro que comprometa tudo que você recebeu, por exemplo. Por exemplo, um milhão, tá? Vamos supor que a pessoa tivesse uma dívida aí de 50 mil, Sobrou 950. A pergunta, eu acho que vai entrar nesse assunto. Legal. O Claudemir de Freitas perguntou. Uma boa pergunta para o Lucas. O que fazer? Investir ou guardar na famosa poupança? É investir, né? Com certeza é investir, né? Com certeza é investir. Eu já volto até na do Claudemir. Só finalizando esse tema, eu acho que, nesse caso do um milhão de reais que ele recebeu, faz sentido você imobilizar num patrimônio, assim, no máximo 50% disso, né? Ganhou um milhão, comprou uma casa de 500. O Lucas, um milhão, quanto rende aí na média dos investimentos aí da carteira que você opera? Exatamente, assim, uma carteira bem diversificada e bem conservadora, ela vai render um pouco além ali do quanto está rendendo o CDI hoje em dia, tá? Que vai ser na média, no mês ali, de 0,9%, quase chegando 1% ao mês, tá? Então, se for um milhão... Exato, vai dar quase 10 mil reais por mês. Pô, rapaz, não precisa nem comprar, só paga aluguel aí, né? Então, tem essa possibilidade também, né? Tem essa possibilidade. Então, a pessoa vai, compromete 50% desse um milhão com o imóvel. Isso sim, se for um sonho dela também, né? Às vezes ela tem o sonho de ter um imóvel maior. Às vezes ela mora mal, dorme de aluguel, ela quer uma casa decente, um lugar melhor, uma localização melhor. Pode ser que ela tenha isso, porque ela fugiu do aluguel, de repente passou a vida toda de aluguel. Exatamente. E já passou por perrengues por causa disso. Eu acho que nesse negócio, às vezes, por exemplo, 5 mil de renda, às vezes, que vai dar o rendimento de 500 mil, que você compraria um imóvel de 500 mil, às vezes, os 5 mil da renda pagam um imóvel melhor, entendeu? Pode ser, pode ser. Pode ser. Vai depender do perfil da pessoa, né? Exatamente. É isso que é o mais importante, tá, Buga? Depende do perfil de cada um. Então, não existe uma, como posso dizer, uma regra definitiva para tudo. Não tem receita de bolo. Não existe uma receita de bolo. Olha, tem uma receita perfeita aqui. Você vai lá na Vinde e fala com o Lucas. Boa, essa é a nova. Essa é a nova. Aí dá certo. Pega seu milhão e vai lá para o bolo. Vai lá, vai ver, mas posso acertar sim. Lucas, eu recebi um milhão. Quanto é que fica a tua consulta nisso aí? Qual é percentual seu? Então, eventualmente. Fiquei preocupado agora. Não, como que a gente consegue trabalhar? Mas isso é muito interessante, isso é muito interessante, Buga. Pensa, se eventualmente você... Ah, eu não tenho o desejo da casa própria. Você gostaria de viver com o rendimento dessa estrutura? Poxa, a gente consegue fazer um trabalho em que você receba 8 a 10, 11 mil reais? Cara, todos os meses para que você viva realmente. Tenha uma... É claro que a gente não pode garantir o valor. Isso não existe. Não existe isso. Isso não existe. Mas é possível. Então, alguém que queira realmente investir esse 1 milhão de reais, ele pode ter uma renda que custeia o seu aluguel e o seu custo de vida médio mensal. E fica tranquilo realmente. É claro que sempre protegendo ali esse patrimônio. Porque existe o fenômeno da inflação. Então, a gente precisa ficar... E mudanças também que podem vir na economia. Exatamente. Mas voltando até a pergunta ali do Claudemir, ele perguntou aqui... Da poupança, né? É, exatamente. O que fazer? Investir ou guardar na famosa poupança? Bom, a famosa poupança, ela está rendendo ali em torno ao ano. Está dando em torno de 7% ao ano. Hoje, a taxa de juros está em torno ali de 10,75% ao ano. Ou seja, se eventualmente você aplica simplesmente num tesouro selic, você já está ganhando ali da poupança até quando for líquido do imposto de renda. Então, assim, porque a poupança hoje... Muitas pessoas se enganam, né? Ah, a poupança é líquida do imposto de renda. Só que a rentabilidade, ela só se concretiza se você finaliza um mês fechado da poupança. Se você resgata antes, você perde aquela rentabilidade até então. Então, é muito importante você ficar atento. É que a poupança está no imaginário do brasileiro, que durante muito tempo... Principalmente nos governos até a década de 70 e 80, a poupança era aquele paraíso da classe média, né? Onde ela depositava o dinheiro. Então, virou-se o nome de poupança, o nome de que tem uma grana rendendo ali. Não tinha tantos produtos diferenciados. A gente não tinha acesso, né? Era poupança ou isso? Depois era poupança aos bancos? Depois que veio as investidoras? Aí que... Aí veio o Lucas. Aí veio o Lucas agora, com o modelo mais novo ainda. É verdade. Então, assim... Antigamente, criança nascia e os pais faziam a poupança dela. Tinha um porquinho, né? A poupança... Eu lembro, tinha caderneta de poupança, né? Ah, poupança, bambina e o doce. É, meu pai me dava lá... Tinha aquele cofrinho, assim, de porquinho. E eu ia lá depositar na minha caderneta. Tinha caderneta, eu tinha. Eu, bancário, anotava quanto eu ia levar da minha mesada lá. Então, antigamente era assim. Uma coisa muito interessante é justamente quando a gente pensa em investir. Quando a gente acaba investindo, pessoal, por exemplo, em ativos de renda fixa, ativos de renda variável como ações, você dilui também o seu risco ali de crédito mesmo. Então, por exemplo, se você aplica única e exclusivamente, por exemplo, num ativo de um banco específico. Se acontece qualquer coisa específica com essa instituição financeira, cara, você tem um risco atrelado aí. Da mesma forma que na poupança. Vide os anos 90, quando houve aquela situação de confisco. Então, quando a gente diversifica em estruturas como CDBs, alguns créditos privados, depois quem quiser entender mais sobre isso me chama também. Mas a gente dilui esses riscos e a gente aumenta a nossa rentabilidade. E esse é, de fato, o meu trabalho lá na Vinde. É diluir o risco do investidor, otimizar os ganhos dele, ou seja, aumentar a rentabilidade da carteira, só que controlando tudo, sabe? Gente, esse prêmio de um milhão tem uma característica, né? Você tem que ir lá buscar e é público isso. E teve gente aqui em Maringá também, de uma senhora de Sarandia, que ela colocou uma peruca, colocou um óculos escuro com medo de acontecer alguma coisa com ela. Porque todo mundo está vendo que você está recebendo um milhão de reais ali, isso pode atrair pessoas não muito sadias. Pode não, né? Vai, né? Exatamente.